Olá, muito bom dia, hoje é terça-feira, segunda-feira, friado, hoje é segunda-feira, friado, estou já a levar esse camarada aí que é para tratar do cabelo do gajo. Acordaram às sete. Sete horas, primeiro acordou às três, não é? Às três. Então vamos agora para Ximbungos, fazer aí as tranças do camarada. Ah, pois. Bem-vindos ao diário. E nós fomos. É, 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 so much. Não tô a ver quem vai, me aguentar, não vejo, eu tô mesmo demais, Tô a subir, não tô a cutucar ninguém, eu tô mesmo demais, Me ignorava hoje ela só quer me mandar pique, Não tem saldo, só manda bebê Passa a vida, só Fala de mim Tudo porque me viu na TV Falsiane, agora já te vi Deixa a leite e paga com matizada Coitada, tava sem a tiki Ela duvidava, hoje vai ser amiga Cantar a vitória 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 Sei que você não acredita No meu potencial Não acredito No meu potencial como cantor Hoje é meu dever do jeito que eu tô aqui Sem diga, nem tô com Christian Lopes Deixa a leite e paga com matizada Coitada, tava sem a tiki Ela duvidava, hoje mekell Já da vitória Cê se passar 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 Sintonia com o Beatle é que deveria estar na série, não o Donnie E por guarda-rede, por guarda-rede, agora me defende, boy Defende, boy Dentro do diretor, né? O rei com o boss, os meus cansam, né? Quero qualidade, vai aparecer o senhor Não se mente, mano Não se mente, mano Não se mente, mano Tenho 20 anos, mas você me chama TPP Ah, quem diria que hoje, eu é que faço sofrer Ela dizia, não tô bem da ré Hoje ela quer fazer cafuneta Cafuneta, é que é sacana O rei com o paciente Não se mente, de uma mulher O rei com o patrônio O rei com o senhor Vireu, faça o pernuyo de 50 mil Aparece, o pernuyo A ire, dê-lutô 1, 2, 1, 3 Já O rei com o salvo, tá? Façam o que vocês quiserem fazer Faz a peada Já? Ótimo, agora vamos estabilhar Vamos estabilhar Em 3, 3, 3, 3, 4 Acres a pipa Acres a pipa Silma, te põe batalha na festa? Local do crime, chegamos ao local do crime Outro cenário Tio Fred Isso não é pra puta, Tio Fred Viva, como é que foi então gravar esse vídeo do Silma? Se puder decidires bem, vou te respirar É mais um desafio Eu acho que é um dos melhores desafios que nós tivemos Não tão intenso como o vídeo que gravamos na Ximbus Com o Fred Ele foi mais intenso, teve mais trabalho Mas esse tem mais amor Não foi tão intenso porque o assistente do posto estava aqui E ele fez o assistente Não foi mais intenso, mas teve mais amor Então, companheiro, acho que ele está bom Tá, tá Ele está fazendo Eu quero ser um treino e um vídeo também Tio Fred, como é que tu achaste a nível de cenário? Não, tipo, o cenário foi muito forte Eu tive, como sempre A performance no top Todas as vezes, e eu tipo Não estou a falar muito, mas tipo, vou a ver o nível a fazer acontecer Eu confia que ele fizesse acontecer Então, como se fosse, está top Está top Acho que eu vou fazer o próximo vídeo Vou chamar o Fred Não, 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 não Não, não, não 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 Dizem que, dizem que, onde está, não se foco está sempre a Chimbungos Estou a ver aí na Txerto E que é que isso representa, portanto? Giorgio, como é que está a ver isso, depois de filmar esse vídeo com seu mage? Tá quente aqui Tá quentinho? Tá quente Então, como é que foi esse desafio? Com essauldade, acho que correu tudo bem sem trabalhar com as mulheres, sem trabalhar com o Silmati, com o Ar de Deus. Eles dão os entra na China, isso é muito bom. Eles têm aquele salzinho do mundo. Obrigado. Nada. Terminamos agora o vídeo do Silmati. Espero que vocês gostem desse contato. O Jorge me deu o máximo modelo. O Tio Freire, a Diva, a Mouros Chivas Entertainment. Me deu aqui os modelos fantásticos que hoje estão cá em Benguela. São os nossos parceiros. E a partir de agora, daqui para frente, vamos continuar a fazer novos trabalhos. Espero que tudo corra bem daqui para frente. Daquilo que vai ser os novos desafios. E pronto, mais uma vez estou aqui para agradecer os nossos parceiros. A Ximbux, mais uma vez. O restaurante Bar Salomim, que está sempre connosco. Estão a apoiar na hora da curva. Estão a apoiar na hora da curva. Está sempre aqui a trabalhar conosco. É tudo muito bom. Tem pouca coisa a dizer. O resto devemos esperar ao resultado. Ardell School 2022. O brujo. Ao Tio Freire. Ótimo.